Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me, abraça-me Curá-me, curá-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Cura-me, curá-me Cura-me, curá-me Cura-me, curá-me Cura-me, curá-me Cura-me, curá-me Cura-me Cura-me, unge-me Cura-me, unge-me Cura-me, unge-me Cura-me, unge-me Cura-me, unge-me Cura-me, Senhor Toca, toca-me, Senhor Toca-me Cura-me 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 Em mim, com teu manto Em mim, com tua glória Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia 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 Vem sobre mim Com teu manto Aleluia Vem em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia